Olha, agora uma notícia de dar água na boca, hein? Um festival de sorvete, que tal? Tem de tudo quanto é jeito e tamanho, até um de 50 quilos. Dos tradicionais, sundae, milkshake, aos artesanais e as paletas mexicanas. Sem lactose, sem glúten, a Laís Duarte desbancou a Adriana Cimino, que sempre faz esse tipo de pauta, agora é ela que tá lá, foi lá se esbaldar. Tudo bem, Laís? Ah, claro! Boa tarde, claro que tá tudo bem. Eu não tenho melhor notícia pra te dar nessa hora do almoço, de sexta-feira, Aldo Quiroga. Dá só uma olhada, não dá nem pra escolher, na dúvida, eu provei todos. Tem aqui chocolate com castanhas salgadas, tem os mais tradicionais sabores italianos, os gelatos italianos, as paletas mexicanas e brasileiros também, por que não? Sorvete de açaí, taperebá, tapioca, cupuaçu. Tem um de menta, um italiano também, que é um sucesso por aqui. Tem sorvete até de 50 quilos, tem sorvete também de todos os preços. Dá pra se deliciar desde 5 reais até 14 reais. Esse festival já acontece pela segunda vez e muita gente aparece por aqui. Na primeira edição, 47 mil pessoas passaram por esses corredores aqui no Parque da Água Branca. O Márcio Alvarez é o organizador. Márcio, venderam muito sorvete da primeira vez, toneladas? Boa tarde. Tonelada, boa tarde. Foi um sucesso mesmo a primeira edição, estamos repetindo agora a segunda edição aqui no Parque. No dia 5, 6 e 7, aqui das 9 às 20 horas, foram consumidos mais de 10 toneladas de sorvete, mais de 12 mil bananas splits e o sucesso repete agora, da segunda vez agora. O evento é a entrada a Frank, estacionamento gratuito, que acontece aqui no Parque da Água Branca em São Paulo, em frente do metrô Barra Funda. Ok, obrigada pela participação. Olha, dá pra se deliciar o dia inteiro, de 9 da manhã até as 8 horas da noite. E pra encerrar, eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai levar pra casa, que é esse pequenininho aqui. O que vocês acham? Estão servidos? Não, pra casa não, você vai trazer pra redação, hein? Não haja isopor, né, pra chegar aqui. Valeu, Laís, obrigada. Gabriel. Gabriel.